Música No dia 15 de julho, foram abertas as inscrições para o 4º Salão de Ensino e Extensão e o 19º Seminário de Iniciação Científica. O período de inscrição vai até o dia 20 de agosto. Confira mais detalhes na reportagem. O 4º Salão de Ensino e Extensão e o 19º Seminário de Iniciação Científica são eventos promovidos pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Neste ano, o evento ocorre de 21 a 25 de outubro. O seminário é um momento importante para que o aluno consiga apresentar e publicizar o seu trabalho enquanto bolsista de iniciação científica. Na verdade, uma das etapas fundamentais da produção do conhecimento é conseguir tornar esse conhecimento compreensível para as outras pessoas. Então, na percepção da Pró-Reitoria e da Coordenação de Pesquisa, é extremamente importante que os nossos alunos participem, que consigam se organizar para que escrevam o resumo e que participem do evento. O objetivo dos eventos é divulgar as produções acadêmicas e científicas de alunos da Unisc e de outras instituições de ensino superior. As inscrições vão até o dia 20 de agosto. No Seminário de Iniciação Científica, podem se inscrever todos os bolsistas cadastrados na Universidade. Os bolsistas de iniciação científica. A Universidade de Santa Cruz do Sul tem nove modalidades de bolsa de iniciação científica. Então, considerando bolsas internas, que são as bolsas PUIC, PUIC-T, e as bolsas externas, que são aquelas bolsas da FAPERX, que são duas, PROBIT e PROBIC, e as do CNPq, que são três, PIBIC, PIBIT e PIBIC Ensino Médio. No caso do salão, podem se inscrever os alunos da graduação, que sejam vinculados a projetos de extensão, que tenham bolsa ou sejam voluntários. E, para o ensino, todos os trabalhos realizados durante as disciplinas, durante a sua graduação, podem gerar trabalhos para se inscrever no salão de ensino e extensão. É importante que os alunos estejam também atentos à construção do resumo. Na página estão orientações sobre como escrever o seu resumo. Também serão oferecidas aos estudantes oficinas de como fazer uma boa construção de um resumo para que esse resumo seja avaliado por uma comissão de iniciação científica e depois, então, eles estejam aptos para apresentar durante o evento. Nas últimas semanas, mostramos alguns esportes que representam com sucesso os 20 anos da Unisc. Na reportagem desta semana, da série 20 anos da Unisc, conheça pessoas que vivem o dia a dia da universidade e usam da rotina a inspiração para escrever. Compartilhavam um abraço apertado e, juro, pareciam dois anjos perdidos na multidão, numa visão iluminada. A orquestra tocava rock, samba, jovem guarda, e eles naquele passo. Dançarinos mais afoitos esbarravam no casal o tempo todo e os dois não davam a mínima. No primeiro semestre, o desafio dos polígrafos Montanhas de Xerox sobre Platão, Aristóteles, Durkheim, Marx, Weber, Lácio, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Eco e tantos outros. Na editora, Lely me apresenta, entre tantos, Jorge e Luiz Borges. Já trilhei tanto que não soube escolher uma história para contar e desisti contar parte da história da minha vida. E foi pensando nessa que entendi o quanto de unis que eu tenho. Tenho uma vida curta, de 19 anos. São 11, quase 12 de universidade. Caminhando por aqui e vendo tudo crescer à minha volta, me lembro de mim mesmo, sem melhor para onde quero ir, mesmo sem saber qual caminho escolherei. Crônicas são formas textuais no estilo narração e tem como característica contar fatos que acontecem em nosso cotidiano. E no dia a dia de uma universidade, o que não faltam são fatos pitorescos, porém reais, que podem ser contados através de crônicas. Na Unisc não é diferente. Quem garante são os personagens da série 20 anos da Unisc desta semana. Comecei a escrever essas crônicas porque me pareciam histórias que tinham muito a ver com a minha própria vida e tinham a ver com o percurso da universidade. Hoje, esse ano estou completando 19 anos de universidade. Boa parte da minha vida tem acontecido aqui dentro, desde o tempo que eu fui aluno, depois passando a funcionário, passando a professor. Sempre tem alguma história. Algumas chamam mais atenção, outras um pouco menos. Foi logo depois do baile da Unisc. E no baile eu tinha visto uma cena, foi coisa de minutos, mas eu achei aquilo tão bonito que a crônica veio automático. Foi espontâneo, nem precisei pensar muito, já escrevi ela em poucos minutos. Inclusive sentei e fui digitando. Foi meio que reflexo do que eu vivia. Como eu convivi desde 1996 dentro do campus, eu estudei na Educarce, depois vim estudar na Unisc, foi muito natural para mim. Foi meio que expressar uma caminhada de vida dentro de uma crônica. Rudinei Kopp foi aluno e atualmente é professor da instituição. Já escreveu três crônicas, contando suas histórias na universidade. Uma delas foi escolhida a melhor em um dos concursos de crônicas promovidos pela Unisc. Um determinado dia que eu fico preso dentro do carro no campus, um monte de gente se reúne ao redor do carro, houve uma pane elétrica no meu carro, eu não conseguia sair, começaram a aparecer alunos ao redor fazendo fotos, pessoal ali fazendo piadinhas e tudo mais, e eu transformei aquilo numa crônica. Em um baile de aniversário da Unisc, Eliane Calduro achou um fato curioso e encantador. A vontade de escrever veio na hora. Eu era o professor de Nizar, do mestrado, que eu não conhecia só de vista, né? E foi tão bonita a cena, era ele dançando com a esposa dele. Foi aquele momento, assim, e eles estavam dançando num ritmo diferente da música que estavam tocando. E dava pra ver, assim, era como se eles estivessem num mundo à parte, sabe? Aquilo foi tão bonito que foi automático. A crônica foi uma homenagem até, porque em seguida ele faleceu, foi um tempo depois, e eu fiquei com aquele momento e escrevi. Foi uma homenagem de uma pessoa que eu nem conhecia pessoalmente, na verdade. De 1996 a 2010, Felipe Luz caminhou pelo campus da Unisc. A inspiração surgiu e sua crônica foi premiada e publicada em 2009, no livro Unisc, Uma Trajetória e Muitas Lembranças. Eu vi o edital do concurso e foi muito natural pra mim, em função de eu já ter uma participação de vida aqui dentro. Minha mãe trabalhava na casa, meu irmão era formado aqui, meu pai se formou aqui, e eu era bastante acostumado a conviver dentro do campus. Então, quando eu vi o edital, eu me senti bem à vontade pra colocar histórias e ideias minhas dentro da crônica. Vou ter um tamanho necessário. Às vezes dá vontade de parar um pouco, e então eu paro. E depois que reparo, continuo andando, descobrindo, buscando e entendendo, diariamente como tive sorte na oportunidade de passar parte da minha vida trilhando pela Unisc. Na quarta-feira, 31 de julho, foi realizado o ciclo de palestras promovido pelo Programa de Terceira Idade da Unisc e pela Unimed. O quarto encontro foi sobre o tema Dicas para se manter em forma, cuidando do corpo e da mente para viver melhor, com o palestrante Flávio Ramon. Veja mais sobre essas dicas na reportagem de Amanda Risso. O psicólogo Flávio Ramon apresentou dicas para manter o corpo em forma e também falou sobre os benefícios das atividades físicas para a saúde e para a mente, especialmente na terceira idade. O tema da palestra é Dicas para se manter em forma, cuidando do corpo e da saúde para viver melhor. E tem o objetivo de falar sobre os cuidados importantes de se ter para se ter uma vida na terceira idade, com qualidade, com saúde, especialmente no que diz respeito à prática regular de atividades físicas. Falta de tempo, de motivação e de energia são algumas das desculpas para não realizar exercícios físicos. Mas estudos apontam que a atividade regular, realizada três vezes por semana, por no mínimo 30 minutos, pode gerar uma grande melhoria na saúde e na autoestima. É importante que a gente se mantenha ativo fisicamente para ter os benefícios que a atividade física regular nos traz. Do ponto de vista psicológico, melhora do estado geral de humor, melhora na diminuição dos níveis de ansiedade e depressão, que são fenômenos comuns, especialmente nessa faixa etária. Prevenção de doenças ligadas ao sedentarismo, a questão da socialização, contato com outras pessoas, algo bastante importante também, que a atividade física realizada em grupo proporciona. Então, esses são alguns dos principais benefícios da atividade física regular. Muitos participantes perceberam que, depois de realizarem exercícios físicos, estão mais dispostos para as atividades do dia a dia e para praticar em outros esportes. Eu estou me sentindo muito bem, muito leve, sabe? Eu não vejo a hora de chegar o dia de eu ir praticar meus exercícios. Coisa que eu mais adoro é palestra, é exercício. Eu adoro. Adoro mesmo, sabe? E se tivesse todo dia para fazer, eu fazia todo dia. Eu tinha dor nos braços, né? O movimento com a bola melhorou 100%. No joelho também era para ser operado o joelho. Comecei a jogar, melhorou. E ando muito de bicicleta também. Aí eu tinha umas economias, eu botei uma piscina na minha casa e botei energia solar. Então, eu faço exercício na piscina enquanto dá. Quando tem pouco sol aí não dá. Mas eu estou sempre fazendo. O Unisc Notícias desta semana fica por aqui. Até a próxima! O Unisc Notícias desta semana fica por aqui.